Oi, meu nome é Tegra Igual e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Antonieta. O que você faz? Eu escrevo, eu dou aula, eu planejo cursos, eu dou palestras, mas eu sou uma professora. Quem é você? Eu acho que a gente nasce numa sociedade que aos poucos vai matando um pouco o que a gente é e a gente acaba meio que se confundindo sobre quem a gente é, o que de fato a gente quer e o que de fato querem pra gente, o que nos é herdado. Então eu acho que eu tô nesse processo de descoberta. Quais foram os seus top 3 de hoje? Eu tomei café da manhã e a refeição que eu mais gosto é café da manhã. E meu marido cozinha muito bem e ele sempre acorda pra fazer café da manhã. Então eu tive um café da manhã muito bom. Embora eu tenha começado a trabalhar cedo, eu brinquei com os meus cachorros, que são personagens bem importantes na minha vida. Ah, e eu tô aqui agora com você fazendo algo que é diferente, conhecendo um lugar diferente. Então é sempre bacana. Qual é a coisa mais importante de todas, na sua opinião? Eu acho que quase tudo é uma grande bobagem. E o que importa mesmo são coisas muito pequenas e muito simples. E às vezes a gente se pega muito preocupado ou em questões com outras pessoas pra gente tentar resolver coisas que, primeiro, não precisam ser resolvidas. Porque eu acho que a gente também quer resolver tudo e a gente precisa aprender a viver em conflito e que terão coisas que não são resolvidas. E outras que não têm de verdade a menor importância. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Tente a gente lembrar que quase nada tem muita importância. Muito bom, muito bom. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Obrigado, viu? As pessoas chegam pra conversar comigo e falam Antônio, eu vim aqui só pra você falar. É bobagem.